Oi, James, conta um pouquinho para a gente, se apresente, conta um pouquinho para a gente o que você está fazendo aqui nessa COP, e hoje dentro da Universidade de Sajjá, aqui nos Emirados Unidos. Olá, meu nome é James, eu sou brasileiro, eu moro nos Emirados Árabes Unidos há cinco anos, eu desenvolvo trabalho na área de pesquisa e de produção de mel e abelhas aqui em terras áridas. Estamos trabalhando dentro de uma política nacional aqui do país de segurança alimentar, que vem sendo implantada há muitos anos, e nós, dentro desse setor de abelhas e mel, estamos desenvolvendo sistemas sustentáveis de produção de mel no deserto. Como eu sempre, quando eu tenho a chance de dizer, em conferências, por exemplo, eu fui o único palestrante do país no mais importante Congresso Mundial de Apicultura, no Chile, setembro próximo passado, e eu estava ministrando uma conferência sobre a sustentabilidade na apicultura em áreas áridas. E eu sempre compartilho, se você é capaz de produzir mel sobre um clima desértico que temos aqui, você é capaz de produzir mel até na Lua. Até na Lua. Tchau para vocês. Obrigada, viu, James? Um prazer.